25ª Hora O Ministro da Educação voltou a discutir a questão das praxes. Nuno Crato esteve reunido com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, mas o encontro serviu também para debater outros temas, como a questão do financiamento das universidades. O Governo recuou na intenção de devolver às universidades os 30 milhões de euros cortados nos seus orçamentos. Nuno Crato reuniu esta terça-feira com o Conselho de Reitores e admitiu que o assunto teria de ser novamente discutido com o Primeiro-Ministro. Um anúncio que as universidades não receberam com agrado, até porque dizem que daqui a seis meses as instituições já vão estar numa situação financeira bastante complicada. Há de haver um momento em que o próprio Conselho de Reitores decide quando é que vamos passar das reuniões à ação. Acho que esse momento vai acontecer nos próximos meses. O encontro sentou a mesa ministro, reitores e secretário de Estado do Ensino Superior. A praxe foi naturalmente um dos assuntos em debate e aqui houve consenso. Consideram que não se deve proibir a praxe nem criar nova legislação que a regulamente. O que é preciso, dizem, é diálogo entre todas as partes. O que decidimos com o CRUPE é convidar o CISP, a APESP, isto é, todas as instituições de ensino superior e também as instituições de estudantes, para em conjunto vermos que intervenção deveríamos ter e eventualmente elaborarmos alguma orientação que as instituições de estudantes possam seguir. Os reitores querem estar mais atentos ao que se passa na semana de recepção aos novos alunos, mas também dizem que atualmente já todas as universidades adotaram medidas para travar situações de violência nas praxes académicas. O Instituto de Messina Legal concluiu o primeiro relatório.